Oi, tudo bem? Estou aqui no nosso estúdio, onde gravamos os nossos cursos online, para mais uma vez me pedir que você nos ajude com a nossa campanha no site Apoia-se. Com a doação mensal a partir de R$10, você nos ajuda não só a manter, como também a aumentar o nosso conteúdo gratuito aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você gosta do trabalho que realizamos, pedimos que você não apenas curta, comente, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal, mas que também nos ajude financeiramente, porque esses recursos vão ser decisivos para a manutenção desse projeto. Logo, se você gosta do que fazemos, pedimos que você entre no link aqui na descrição e faça a sua doação a partir de R$10. Desde já, nós agradecemos bastante toda e qualquer ajuda, muito obrigado e bom vídeo! Tudo bem com vocês? Bom voltar à Campina Grande. Vocês continuam com essa mania de colocar nego na bandeira, mas tudo bem, não tem problema. Um dia, creio que isso será arrumado. De qualquer forma, é um prazer enorme rever o Instituto Borborema. É uma das iniciativas brasileiras de educação, de promoção da cultura, que eu mais gosto e que eu acho que deveria ser modelo aí para o Brasil inteiro. Então, para mim é muito legal estar aqui com vocês, ao mesmo tempo em que o tema, o tema do ano passado, faz quase um ano já que eu estive aqui, eu falei mais sobre o Brasil e hoje aumentou a abrangência. A ação revolucionária na modernidade é um tema que eu estou investigando agora e por isso eu peço para vocês paciência no seguinte sentido, não que eu vá encher a paciência de vocês com chatices, mas é que eu vou experimentar, é uma espécie de ensaio falado. Tem alguns conceitos que eu estou trabalhando que eu não sei se são precisos ainda. Então, eu vou começar definindo revolução mesmo. Vamos para a base da base da base. Será que isso aqui apoia para eu ver umas anotações que eu fiz? Acho que dá certo. Pronto. E aí, nessa investigação sobre o que é revolução, depois de definir, a gente investiga alguns dos acontecimentos da modernidade até depois tentar enxergar qual é a nossa situação. Eu tenho uma maneira um pouco diferente de interpretar revolução, diferente muitas vezes dos livros didáticos de história que usam a palavra revolução, muitas vezes até do que o uso prático político da palavra. Muitos jovens, pelo menos quando eu estudava, era legal se ver como revolucionário. A revolução era um mote de alguns partidos, era um motor de muitas vontades e ações. Mas, ao mesmo tempo, de um outro lado, essa resistência que apareceu contra a maioria das posições presentes nos livros didáticos, nas escolas, nas universidades e nos partidos políticos, essa direita, esse grupo de conservadores, essa nova visão que apareceu para reagir contra isso, também entende revolução de um jeito que não é o meu. É por isso que eu resolvi trazer aqui essa reflexão. Então, por um lado, revolução é a solução para todas as coisas. O pessoal, geralmente, de esquerda, os socialistas, vêem revolução como uma maneira mesmo de solucionar. E vocês podem imaginar quase tudo. Acabar com a miséria, fazer com que todo mundo tenha boas condições de vida, felicidade, todo mundo vai ser livre, sabe? Aquelas coisas todas. Então, uma revolução traria isso tudo. Ao mesmo tempo que a visão majoritária e mais rasa da parte da direita é a de que revolução é uma espécie de aberração. E falar em revolução é justamente só trazer morte, sangue, erro e mais miséria. O que tem um pouco de realidade, um pouco de verdade, mas não encerra todo o conceito. Como é que surge essa palavra? A primeira vez que ela foi usada, qual foi? Por que eu vou em busca da palavra? Às vezes, como um fenômeno ainda não existe, a palavra não aparece sobre quem fala sobre coisas análogas. Por exemplo, as pessoas escreviam sobre política. E a palavra revolução não era usada em política, ela era usada em astronomia. Então, quando é que esse conceito da astronomia foi transportado para a política para explicar um determinado fenômeno? É uma pergunta que eu me fiz. A outra pergunta é, será que havia outras palavras que designavam eventos parecidos com o que depois a gente chamou de revolução? Ou essas outras palavras estão se referindo a outros fenômenos? Então, entendendo o que é experimental, estou tentando esclarecer realmente o que é revolução para a gente depois poder analisar o que aconteceu na modernidade. Então, as primeiras respostas. Vamos lá. A primeira vez que aparece a palavra revolução, na verdade é na astronomia, como eu já falei, sobre a revolução dos astros. É um texto de Copérnico e designava mesmo revolução como um movimento irresistível, eterno, dos astros em torno aí da Terra. Tinha essa visão. Então, quando foi aplicada a política, pela primeira vez, já foi no contexto da Revolução Francesa mesmo. Na verdade, na Revolução Gloriosa, na Inglaterra, primeiro. Na Revolução Francesa já é outra aplicação. O que foi a Revolução Gloriosa na Inglaterra? Alguém lembra do que se trata isso? A Inglaterra se forma desse modelo mais próximo que existe hoje. A grande revolução que aconteceu foi lá no século XVII. E nós tivemos três momentos de reviravolta. Troca totalmente o governo do sistema político, depois troca de novo e depois troca de novo. Que foi as chamadas revoluções inglesas. O primeiro teve a chamada Revolução Puritana, que foi uma luta de pessoas... Na Inglaterra havia muita guerra religiosa, né? Então, dos puritanos, os calvinistas, que recém haviam aparecido, contra aqueles que eram anglicanos. Mas o problema não era só religioso. O problema era que havia a solicitação da existência de um parlamento. E, por outro lado, o rei queria manter o sistema absolutista. O rei era o Carlos I. E, no caso, esse rei foi o primeiro, que eu saiba, que foi decapitado por causa de uma revolução. Ele, no contexto dessa primeira revolução, chamada Puritana, as pessoas se viam como republicanas, arrancam a cabeça do rei, proclamam uma república, e essa república praticamente manteve muita coisa que existia antes, porque muita gente hoje usa também a palavra república, pensando que república é aquele sistema no qual nós temos liberdade, direitos e nós podemos eleger as pessoas. E não é assim, tá? Também não surgiu assim o termo república. E aí eles implantam uma república como Cromwell, tá? Era uma espécie de ditador mesmo. A nossa república foi proclamada, e os primeiros presidentes foram ditadores também. Então, não tem muita diferença. E aí ele... Só que a sucessão não era por voto. Então, o filho dele também, ou sucedeu, parecia uma nova monarquia. O problema é que o filho dele era mais fraco, e depois o grupo anterior retoma e volta a ser monarquia em Inglaterra. Tá? Então, depois de Carlos I, você tem o Carlos II retomando o poder após essa experiência republicana. E quem sucede ele é Jaime II, você tem um novo problema. A população inglesa começa a se revoltar contra aquela circunstância, basicamente pelos mesmos motivos. Eles não tinham um parlamento que realmente funcionasse, eles não tinham, digamos, participação. Os barões da época não tinham participação no gerenciamento daquele governo. E acabou que o rei, antes de ser decapitado, ele percebeu que isso aconteceria e fugiu pra França. Daí que vieram os substitutos. Um primo aí da família real, na verdade a prima, a Mary, e veio com o Guilherme de Orange, que é o William, daí o William e Mary, aquela fase. E ele estabelece um acordo com os revolucionários, e esse acordo gera aí a monarquia parlamentar inglesa, que é um sistema que veio de uma sucessão de revoltas que são chamadas de revoluções inglesas. Então eles se formaram esta última fase de revolução, que era a Revolução Gloriosa. E por que gloriosa? Porque houve um acordo entre aquele grupo, que era ao mesmo tempo o grupo que defendia o parlamento, e alguns mais radicais, que eram chamados niveladores ou levelers, que eram aqueles que queriam igualdade num sentido mais radical. É um acordo desse pessoal com os barões, com o rei. E daí surge a monarquia parlamentar inglesa. Agora vem a pergunta a vocês. Se revolução é uma luta daqueles que estão embaixo, ou seja, dos pobres, contra os ricos, para os pobres tomarem o poder, o que acontece nesse contexto da Revolução Inglesa? Que não tem nada a ver com isso. E no fundo está restaurando uma monarquia, só que com um novo acordo. Eu fiz essa pergunta porque o que eu quero dizer? Que às vezes a Revolução não põe tudo abaixo, como é a ideia original, ela não põe tudo abaixo, e ao mesmo tempo às vezes ela restaura uma situação anterior. Ela não altera tudo. Às vezes ela restaura. E aí, na França, agora sim, quando há a Revolução Francesa, você já percebe que o barão, o chefe Roux, ele vai até o Luís XVI e informa para ele das revoltas que estavam acontecendo logo após a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789. E informando para ele, bom, tem gente na rua para lá, para cá, pessoal que acabou de derrubar uma prisão e os meia dúzia de prisioneiros estão libertos e parece que eles não querem parar, estão muito animados. E aí o Luís XVI diz, meu Deus, mas isso é uma revolta. Aí o barão, o nobre, diz, não é uma revolta, né? C'est une revolution. Não é aí que ele fala, é uma revolução. Provavelmente se remetendo também à ideia anterior dos astros. Ou seja, era a ideia de que é algo irresistível. Você não segura uma estrela, você não para um movimento. Ele vai continuar e você não vai conseguir segurar. Então nós já temos aí dois aspectos. Primeiro, revolução não necessariamente derruba tudo que existe para impor uma coisa 100% nova. e o segundo dado é o de que a revolução tem um quê de irresistível. Agora que eu disse isso, a gente pode pensar um pouco mais cronologicamente, né? Depois das revoluções inglesas e antes da Revolução Francesa, vem a chamada Revolução Americana. Que nos nossos livros didáticos, não sei se tem professor de história aqui, tem pelo menos um além de mim, nós sabemos que nos nossos livros didáticos aparece mais como independência das colônias britânicas da América. Não aparece como Revolução Americana. Porque os nossos escritores tendem a ter a visão marxista que identificam com revolução justamente aquela briga dos pobres para derrubar os ricos e para tomarem o poder para si mesmos e dividirem as riquezas acumuladas, certo? E isso não corresponde definitivamente à Revolução Americana. Mas os americanos e muitos estudiosos do tema, muitos teóricos políticos entendem que aquilo foi sim uma revolução. Inclusive, a Hannah Arendt entende que é a Revolução modelo. E o que aconteceu nos Estados Unidos para caracterizar aquilo como uma revolução? Primeiro, que o grande problema dos Estados Unidos não era a pobreza. Não tinham tantos pobres lá, havia alguns, só que primeiro que a ideia que corria na Europa sobre a América e aquilo que acontecia ali era que havia até abundância. Então, muita gente ali não estava lutando contra a pobreza. Não era essa a questão. A questão nos Estados Unidos começa com aquele problema de tributação. A tributação, nós não aceitamos tributação sem representação no parlamento. É uma coisa que até tem alguma semelhança com a Primeira Revolução Inglesa. Eles já tinham participado de uma guerra para defender os territórios ingleses contra os indígenas. Eles, tendo defendido o território inglês contra os indígenas, ainda tinham que pagar imposto sem poder discutir a adequação desses impostos. Então, começa assim. Só que depois a coisa vai andando de uma forma que toma essa característica da irresistibilidade da Revolução. Porque já não se torna mais simplesmente uma luta para ter uma cadeira no parlamento. e se torna, sim, uma luta para quebrar a ligação com o Jorge III, no caso, com a Inglaterra, e para inaugurar algo novo. Aí, sim, algo novo. Mas por que eles queriam inaugurar algo novo? Para restaurar direitos que eles tinham antes que a Inglaterra estava lhes cobrando novos impostos. Deu para entender que no caso aqui da Revolução Americana, se ela for modelo mesmo, como diz a filósofa Hannah Arendt, nós temos nela todas as informações que eu tinha dito. Nós temos nela, ao mesmo tempo, um aspecto de novidade, irresistível, de repente tudo quebra e tudo tem que ser refeito, mas, ao mesmo tempo, essa reconstrução que vocês devem pensar o seguinte, naquela época não tinha república para todo lado, os caras estavam quebrando com o maior império que existia, a guerra era iminente, eles declaram a independência e ficam tremendo de medo, pelo menos no diário do John Adams eles não falam nossa, quando declarou a independência saímos soltando fogos, o que diz é declarou a independência e todos ficaram atônitos, frios, um tanto temerosos, então eles declaram a independência, tem esse elemento de ter que reconstruir tudo, mas o que eles mais queriam era o que? Ter a liberdade que eles tinham antes e ter os direitos que eles tinham antes, essa é a base. depois da revolução francesa, tudo começa também por causa de algo muito semelhante à revolução inglesa e à americana, é uma questão ligada à participação no governo, parlamento e a atributos, por quê? A França tinha participado de uma guerra contra a Inglaterra duríssima, depois os franceses ajudaram os Estados Unidos na revolução americana no contexto da guerra, porque a França simplesmente não gostava da Inglaterra e resolveu ajudar um inimigo em comum, certo? E claro que o Benjamin Franklin teve muitos méritos na negociação diplomática. Os Estados Unidos conseguem então o apoio da França, a França vai lá e ajuda, vocês imaginam quanto gasto em canhões, navios e homens para poder lutar contra isso, sendo que tinham acabado de perder uma guerra contra a Inglaterra. Eles vão até lá, ajudam os Estados Unidos a vencer a guerra e a quebrar relações com a Inglaterra e quando retornam vão fazer o quê? Aumentar os impostos sobre o seu povo. E aí nessa de aumentar os tributos, é porque quando a gente faz direito, falar em imposto soa um pouco equívoco, sabe? Porque não é exato, mas nos livros dos historiadores geralmente aparece imposto, aqui a gente sabe que imposto é só um tipo de tributo, mas nessa explicação genérica que eu estou fazendo, entendam assim, se eu falar imposto ou tributo, estou me referindo mesmo às cobranças obrigatórias feitas pelo governo. Então nós temos aí no contexto da Revolução Francesa, logo no início ele quer aumentar os impostos. Ele recebe o conselho de um de seus ministros, é melhor você convocar a Assembleia, a Assembleia no caso se chamava Assembleia dos Estados Gerais e o voto era por esses Estados Gerais, Estados Gerais era o nome das três grandes classes existentes na França, o clero, a nobreza e o chamado povo, que aí o pessoal pensa em povo, já pensa em, sei lá, pessoal pobre, remelento, não é necessariamente assim, tinham burgueses, profissionais liberais, pessoas ricas no povo, só que eles não tinham títulos e eles não eram do clero, enfim. E aí o voto era por Estado, então o clero e a nobreza, que no fundo se sustentavam pela via dos impostos do povo, eles acabaram votando favoravelmente ao aumento dos tributos, enquanto que o povo votou contra, só que é dois a um, sempre não tinha como. Eles se irritaram, ah, não é assim, porque eles, se não me engano, tinham 601, 601 pessoas ligadas ao povo e 303 dos dois outros lados juntos. Então eles iam voto por cabeça, não voto por grupo. E aí eles ficaram bravos e foram abrir uma secha que eles chamaram de Assembleia Nacional. Essa história é longa, o fato é que eles abrem a Assembleia Nacional, essa Assembleia vai ficar mudando de nome periodicamente, mas a princípio eles, inclusive foram proibidos de usar o salão oficial lá, foram para uma quadra de um esporte que deve ser o avô do tênis, eu não me recordo o nome dele, se alguém souber me lembra. E eles fizeram lá Assembleia Nacional e resolveram então contrariar o governo nessa questão e até inventar que agora vão fazer uma constituição. Depois vira uma assembleia, uma convenção constitucional tempos depois. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que no primeiro momento a revolta francesa, a meu ver, tem sentido. Ela é, ao mesmo tempo, uma revolta contra uma modificação que veio de cima. Então ela quer evitar um problema e restaurar uma circunstância anterior. Aí qual é o problema? Quando o poder, quando existe real opressão, não é opressão porque alguém fala ah, está gordo, nossa, você está me oprimindo. Estou falando de opressão real de um poder sobre o seu povo. Se há essa opressão, a revolta é gerada e ela obtém sucesso, você tem uma crise que pode gerar uma revolução. porque se o governo resistir, os caminhoneiros que não ouçam a minha palestra de hoje, se o governo resistir, eles têm a oportunidade sim de quebrar toda circunstância e refazer tudo, está entendendo? E aí é a parte irresistível da revolução. Mas no fundo tudo começou para restaurar, vocês estão entendendo? Está todo mundo quieto na sul, vai lá o governo e quer piorar a sua situação. Então, o que eu estou querendo dizer? Para concluir essa parte da revolução francesa também, que revolução não é necessariamente algo ruim ou algo bom. Revolução geralmente envolve um problema de restauração de direitos de uma condição inicial, só que na França teve outros episódios depois desses e os episódios foram trazendo aí os elementos que são aí realmente problemáticos, que a gente chama, que aí o professor Olavo de Carvalho chama de a mentalidade revolucionária. Uma coisa é você passar por uma revolução como a americana até perceber que está na hora de reconstruir tudo, você faz uma constituição, cria um novo modelo de país, etc. E outra coisa é você achar que você vai reconstruir o mundo inteiro, vai refazer a natureza humana, vai refazer o homem e você cria um futuro perfeito na tua cabeça e acha que é só você continuar com a violência que a coisa vai se resolver. Então, assim, quando aparecem os próximos capítulos da Revolução Francesa, a gente tem o que eu considero o risco, o perigo da Revolução. Então, eu estou caminhando para uma conclusão, eu vou falar rápido mesmo hoje, porque eu estou vendo que vocês estão cansados já, depois eu fico à disposição para as perguntas. Mas eu estou caminhando para uma conclusão que é a conclusão de que nas revoluções nós temos um tesouro e um perigo. as revoluções não são só um perigo, nem tampouco só uma coisa boa. Então, eu vou agora da Revolução Francesa falar mais algumas coisas, depois eu vou passar para a Russa, até chegar na socialista de hoje. Eu vou falar rápido, mas não tanto. Paciência. Aí, o que acontece na Francesa nos próximos episódios, todos sabem, 40 mil mortos em praça pública, uma festa, a festa do ser supremo, para substituir Deus, calendário refeito, troca calendário litúrgico, tudo, até as estações do ano foram renomeadas, na verdade, os meses foram renomeadas, tudo foi renomeado para quebrar com a tradição e você tenta refazer tudo à semelhança do que você disse que é a sua razão. Parece bem irracional esse movimento, mas eles põem razão com letra maiúscula, como se fosse uma entidade e aí, segundo razão, eles estavam refazendo tudo. Isso é ligeiramente diferente das experiências inglesa e americana que eu falei. Mas aí, vocês vão, pensem comigo, a experiência americana, você pega uma nota de dólar, não é? Você tem lá um negócio em latim, novos ordos secloro, que é uma expressão que tinha sido usada por Cícero, não só, era Roma, né? Uma ideia de que é nova Roma, você tem novos ordos secloro, como se eles estivessem iniciando uma nova ordem. E aí, dá a impressão de que a Revolução Americana tem alguma semelhança com essa quebra total, essa quebra com o passado, com as tradições, com os direitos e uma coisa muito nova surgindo. Mas aí, eu tive o benefício de ter estudado a Constituição Americana e a construção da América. E muitos daqueles temas anteriores que eles usaram para construir a sua Constituição são de experiências tradicionais, né? Muitos deles eram formados em Direito e, na época, o vestibular era fazer uma tradução de grego e latim. Então, todos eles tinham estudado profundamente os clássicos, todos eles tinham estudado a experiência grega, a experiência romana, a experiência medieval, e estavam ali. Quando eles constroem a República Americana, você percebe a inspiração espartana, romana, né? Porque a República Americana, o presidente da República, ele tinha um poder relativamente reduzido, ele tinha a representação perante os outros países e, internamente, ele tinha um poder bem reduzido. Quem que governava? Os presidentes dos estados. São os governadores, né? Dos estados. Então, é como se houvesse dois governantes, o governante central e o governante local. Uma espécie esparta era a diarquia, tinham dois reis, um responsável mais por questões internas e religiosas e um responsável mais por questões externas e que visavam a guerra. ao mesmo tempo e que você pode pensar até no nosso império do Brasil. Nós tínhamos o poder moderador e, depois de algumas reformas, o presidente do conselho de ministros, que era quem, de fato, exercia o governo. Então, o imperador, ele tinha um poder levemente acima dos outros, mas não tinha, ele não exercia o poder executivo. Quem exercia era um outro. Então, você visualiza que todas essas imagens constitucionais de quem aproveita um outro tesouro, que não é o da revolução, é o da tradição, elas são semelhantes, elas guardam alguma semelhança. E na França não teve essa semelhança. O que eles quiseram foi algo meio muito próximo do livro, da teoria que aparece no livro Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, se alguém teve oportunidade de ler esse troço horroroso. Mas lá, praticamente, ele define os termos república e de uma forma que você precisa resguardar a revolução e aquelas pessoas que são contrárias ao Estado, que seria a representação da vontade geral, ele quer dizer que cada um de nós tem um lado assim que é pró-coletividade. Então, todo mundo, no fundo, quer viver na coletividade. Então, se você vive segundo determinadas leis, é porque você quer. Você não abandona a liberdade. Você é livre e você vive na coletividade porque você quer. Se alguém vai contra essa coletividade, reclama de alguma lei, acha que tem algo injusto, ele é uma espécie de contra-revolucionário. O Código Penal deveria prendê-lo ou matá-lo. Rousseau descreve isso com todas as linhas no Contrato Social. E o Robespierre, que é um homem que assume a liderança aí, era um leitor fanático de Rousseau. O que você percebe é que eles começam a aplicar essa teoria. Não tem nada a ver com a longa experiência do passado, como falavam Thomas Jefferson e John Adams querendo saber. As cartas que eles trocavam, os revolucionários americanos, demonstram, assim, um conhecimento das experiências do passado muito grande. A mesma coisa no Império do Brasil, quando ele é formado. O José Bonifácio conhecia muito bem as experiências do passado e buscou naquilo também inspiração para fazer o nosso modelo. E na França era algo meio novidade, era coisa meio russoniana. A experiência francesa acaba não dando certo nem para o lado dos mais moderados, que tiveram suas cabeças arrancadas no meio da praça pública, porque foram considerados contra-revolucionários, e nem para o lado dos mais exaltados, que eram os jacobinos, liderados por Robespierre. Eles acabam perdendo a cabeça do mesmo jeito. depois deles ocorre uma tentativa de governo moderado de novo e convidam para fazer parte de uma espécie de consulado alguém popular, porque senão o povo ia se revoltar de novo contra eles e ia derrubar tudo. Então, eles chamam um general baixinho, popular, que dizia que só queria ser um professor de matemática, o Napoleão Bonaparte. Fizeram uma espécie de entrevista de emprego com ele e ele disse não, só quero ser professor, gosto da história em matemática. Eles dizem esse cara é perfeito, é popular, todo mundo gosta dele, ele não quer o poder. Dá um tempinho, ele toma o poder dos dois e se declara imperador. Então, você vê que a Revolução Francesa é uma doideira. Depois, ele vai ser derrubado também, até ter a restauração da Casa de Bourbon. É uma loucura. Só que, como todos nós sabemos, eu não falei do Rousseau como um intelectual que escreve sobre a Revolução e inspira a besteira. Depois, na Alemanha, você tem a figura do Karl Marx, que também vai estudar muito a Revolução Francesa como modelo. E vai pegar, vai estudar muito a Revolução Francesa e vai estudar também muito Filosofia Materialista. Ele vai estudar muito o Demócrito, o Epicuro e por aí vai. E o Karl Marx elabora uma espécie de teoria revolucionária. Ele pega a questão social, que é essa da pobreza, coloca no centro das coisas. Aí vocês vão pensar, então foi Marx que colocou a economia na jogada. Não. Está no... Eu não sei se vocês sabem, eu dou aula de livros clássicos. Lá em Santos eu tenho grupos para a gente ficar lendo textos clássicos. E nós já identificamos no próprio Aristóteles. Platão não. No Aristóteles tem o primeiro ensaio sobre análise política pela economia. Tanto que ele definia a democracia diferente de Platão. Platão é uma espécie de governo da multidão. E para Aristóteles é governo dos pobres. O Aristóteles já ensaia essa visão mais econômica. O problema de Karl Marx é que ele pega a experiência da Revolução Francesa e ele quer transformar aquilo numa espécie de ciência e de técnica. A tal da praxis. Então, os mais pobres teriam que fazer determinadas coisas, inclusive com o uso de violência, para poder ter a sua libertação. Libertação, senhores, é simplesmente a aquisição de um Estado no qual ninguém vai te proibir de fazer determinadas coisas. É diferente da liberdade mesmo, da posse da liberdade. Mas, enfim, se adquire a libertação de um Estado de semi-escravidão, que não é escravidão, é mão de obra paga mesmo, a gente está no contexto da Revolução Industrial, e todo aquele dinheiro guardado pelos patrões e tudo, ele será dividido entre as pessoas e as indústrias, as tarefas habituais serão divididas, compartilhadas, etc. É um grande resumo da teoria marxista, porque isso aí é muito mais detalhado. E, quando você tem a Revolução Russa, você tem um povo que está aí diante de um atraso industrial, mas, ao mesmo tempo, você tem um czar, o czar era o rei dele, de modelo absolutista ainda, e começam a fazer passeatas, sem muito jeito, muitos são fuzilados, sem muito jeito de governar, muitos são fuzilados, e depois você tem toda a reviravolta que vai criar um partido, e depois desse partido você vai ter uma divisão interna, e dessa divisão interna, que é chamada até tesoura, que a gente brinca, dessa divisão interna, uma briga que vai, no fundo, cortar as cabeças da família real inteira, colocá-los numa guerra civil, e dessa guerra civil vai surgir o vitorioso, que é o partido, o grupo dos bolcheviques, quer dizer, em russo maioria, e esse partido vai tomar o poder, tomando o poder, eles colocam, a princípio, o Lenin, o Lenin é o cara que saiu, tinha sido exilado, é uma jogada da Alemanha para enfraquecer a Rússia, joga o Lenin lá para dentro, e o cara consegue organizar uma grande revolução, depois ele é sucedido por Stalin, e aí é outra conversa. Todos nós sabemos, então, que a Revolução Russa teve um primeiro momento que também parecia adequado, algumas revoltas que faziam, tinham sentido com aquilo que estava acontecendo com o povo, o povo estava sendo realmente oprimido, essa palavra está perdendo seu significado original, e eles começam a se revoltar, o governante instala o parlamento, que é a Duma, ele também tem os mesmos movimentos, parecidos com a Revolução Francesa e com a Revolução Inglesa. O problema foi parecido com o que aconteceu na Revolução Francesa, algo aconteceu que o equilíbrio não se instaurou, um grupo ficou forte demais, a violência se fez presente, e depois nós tivemos um governo que foi um dos governos totalitários mais horríveis aí da humanidade. Bom, tendo resumido um pouco desses eventos, o que eu queria mostrar é uma coisa, o que eu identifico como o chamado risco das revoluções. O risco é o seguinte, quando você tem um momento revolucionário, você tem uma revolta, o início é uma percepção de problema, de opressão, de falta de liberdade real. Aliás, o palestrante que me antecedeu, muito bom, aliás, gostei muito da apresentação, falou muito da situação da gente não conseguir patrocínio para obras, o governo só dá para um grupo e não para outro, mesmo porque também tem falta de gente, não é só um problema governamental, mas nós temos aí um problema de que o governo com o dinheiro público favorece mais um grupo em detrimento de outro. Nós temos problemas na educação, tá? Livros didáticos são escritos por um grupo e não por outro, professores geralmente são de um grupo e não de outro, coordenadores, diretores, etc. Isso é fácil, se identifica aí uma circunstância opressiva, uma liberdade diminuída e a questão pública, a vida pública sendo conduzida contra o povo, tá? Isso apareceu sim na França e apareceu sim na Rússia, então isso gera uma revolta, uma revolta que as pessoas não sabem expressar ainda, e isso vai se transformando, vai formando grupos que querem o que? Querem alterar a situação, só que quando chega no momento de querer alterar a situação, as pessoas vão percebendo mais erros e mais problemas e mais problemas e mais problemas e mais problemas e vai virando uma espécie de movimento que pode se tornar revolucionário, ou seja, irresistível e vai por tudo abaixo, tá? Isso aconteceu na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França e na Rússia e pode acontecer aqui a qualquer momento. O que seria essa irresistibilidade? Grupos se formando para todo lado, percebendo problemas, 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 problemas e a gente derruba a Constituição. Derrubada a Constituição vai ser um movimento semelhante a toda e qualquer revolução que eu contei aqui. É a mesma coisa. Só que o que vem depois? Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é muito interessante. Eu quase concordei com todas as revoluções do primeiro passo, até com a francesa e com a russa. Só que o que vem depois? Aí você pode ter uma Constituição moderada, você fica todo feliz, conseguimos. só que na russa teve quase uma e depois foi derrubada também e foi feita outra coisa. Qual é o risco da revolução? O risco da revolução é o seguinte, revolução é sim um momento de liberdade. Você tem um momento em que você vai identificar problemas, vai ter a possibilidade de tentar resolver. Esse tipo de palestra, acho que 10 anos atrás, era quase impensável. ia ter minha mãe aqui, ia ter ninguém. Se eu puser no YouTube, ninguém ia ver. Porque nós estamos num momento que pensar sobre revolução, sobre política, faz sentido, é interessante. Nós estamos vivendo um momento em que pensar sobre a política e ter ideias de como resolver problemas é tempestivo, faz sentido, porque parece que está tudo errado. Mas essa sensação de que está tudo errado é perigosa, porque derrubar tudo sem ter a carta na mão. Quem vocês acham, por exemplo, tem um projeto de Constituição pronto e acabado? Eu acho que é o PSOL, o PT. Tem outro grupo? Será que tem o novo, tem projeto de Constituição? Será que o PSL tem um projeto? Será que a gente já pensou nisso? Todo mundo faz direito, mas ninguém pensa nisso. Então, o risco da revolução é justamente num momento de liberdade, aqueles que se aproveitam da liberdade para submeter aos outros, eles conseguem realizar o seu intento. E o tesouro da revolução, qual é? É justamente essa experiência de liberdade, que ela não precisava morrer. O problema é que todo mundo, todo mundo gosta também disso, desse espírito público e dessa participação nas coisas. A gente pode reclamar que a gente está vivendo um momento chato da vida. Só que parece que faz parte da vida humana você querer também pensar sobre as coisas públicas, atuar, fazer parte, pensar junto, ir em palestra, tentar entender. Isso traz felicidade também. Tem gente que larga tudo, deixa de lado, às vezes, família, trabalho, profissão, tudo para pensar nessa questão pública. É um dos componentes, os gregos já diziam, que a polis dá a felicidade. Então, é um dos componentes da vida humana muito interessantes. E isso não é mantido. Se você pega a história recente no Brasil, você vê que até a própria república anterior, a fase republicana anterior, a ditadura militar ou ao regime militar, nós tivemos aí de 1946 a 1964 uma república meio esquisita. Ela tinha dois lados, tinha uma espécie de bilateralidade, mas cada presidente era uma espécie de tirano. O cara teve a manhã de fazer uma nova capital. É um deles. Depois, nós tivemos no regime militar também não muita participação do povo. Muita gente vai dizer que tinha mais segurança, tinha mais isso, tinha mais isso, mas não tinha participação. Depois, vem a nova república cuja única alegria do povo era ver o Ayrton Senna ganhar, porque não tinha nada para fazer. O pessoal falava a Constituição cidadã, tudo, não tinha nem caído o muro de Berlim, ainda tinha expectativa socialista clara. Os caras que estavam lá eram líderes péssimos. Primeiro presidente eleito indiretamente morre na posse. Primeiro presidente eleito diretamente sofre impeachment. Então, assim, foram décadas de coisas horrorosas. E aí, chega agora, está tudo desabando, a gente pode pensar a respeito. Pensar a respeito é uma coisa boa, as pessoas gostam. é a liberdade. Como é que essa liberdade pode ser mantida? Sabia que eu encontrei uma dica no próprio Aristóteles? Na política do Aristóteles ele também fala o seguinte, que existem os fundadores originais de um povo, que são aqueles que criaram uma certa unidade em determinado povo e inspiram as próximas gerações, e existem os fundadores permanentes, que são os cidadãos ativos de cada geração, que precisam zelar por algo dessa tradição e ao mesmo tempo renovar, aperfeiçoar algo que está funcionando mal. E isso parece que não acontece, parece que uma geração quer fazer tudo e legar para as outras um trabalho pronto, aí ninguém mais pensa, está tudo resolvido. Aí depois vai ter um novo problema, porque vai estar errado alguma coisa e uma nova geração vai querer arrumar tudo e as próximas não precisam pensar. Então, o tesouro da revolução é justamente a liberdade pública, o espírito público, algo que não aparece comumente. Não é a liberdade de ir e vir, isso é uma liberdade negativa que se alcança por meio de libertação de direitos. É uma liberdade ativa de pensar, participar, estar juntos, aprovar, desaprovar, escrever, falar, saber votar, todas essas coisas. Essa é a liberdade. E depois, o risco é justamente a perda total da liberdade, porque desabou um edifício aqueles que são, vou falar com linguagem bem simples, a boa gente não pensa em nada disso, em constituição nem nada. E os maus pensaram nisso durante muito tempo e se aproveitam da liberdade para fingir que todo mundo quer aquilo que eles querem. eu já dei aula por muitos anos numa escola particular, numa escola pública, lá na minha terra, lá em Santos, e na escola pública tentaram ir, grupos do PSOL e da UJS, tentaram ir, digamos assim, arregimentar os alunos naquele jeito deles, eles entram nas escolas falando alto, gritando e às vezes fazendo grupos de festas, eles atacam por todos os lados para pressionar o adolescente, porque no adolescente o cérebro não está tão bem formado, os conceitos não estão tão bem formados, muitos adultos também, mas nos adolescentes principalmente, e eles começam a se deixar levar. Então, naquela época, em 2014, 2015, nós estávamos tendo aquelas manifestações e a Dilma, depois das manifestações, ia para a TV falar que, não, vamos fazer a reforma política, ninguém tinha falado em reforma política nas ruas, e ela falou, vamos fazer a reforma política, e aí eles estavam pensando em fazer uma constituinte especial, tinha um nome extraordinário, qualquer coisa assim, era uma constituinte só de um pedaço, específica, uma reconstituinte específica, ninguém tinha falado em nada disso, e encheu de gente da UJS, do PSOL na escola, dizendo para o PSOL fazer uma votação, dizendo sim, queremos a constituinte específica, uma espécie de abaixo-assinado, que eles chamaram de eleição nas escolas, aí os alunos vieram me contar, aí eu falei para eles, pergunta para eles se isso está aprovado pelo TSE, se isso é eleição oficial, se não for oficial, pergunta para eles de onde eles estão tirando a legitimidade, e também pergunta para eles por que você deve votar sim, você está entendendo o que ele está falando, você sabe o que é constituinte? Você sabe o que é constituição? Aí eu comecei a falar para os alunos, eu não preciso explicar tudo para vocês, é só vocês dizerem que não sabem o que vocês não sabem, e aí acabou tudo, os alunos ficaram até bravos, chutaram as urnas e acabaram com tudo, eles foram expulsos da escola, graças a mim, que depois fui também expulso da escola, enfim, o que acontece é que eu acabei com aquilo, agora esse evento que eu contei para vocês não é um mero exemplo, ele é uma ilustração de um fato que é o principal, a liberdade acaba porque nesses momentos alguém que já pensou no assunto consegue aparelhar todos os grupos que pensam que estão pensando, então, um grupinho, por exemplo, os Jacobinos, o clube dos Jacobinos, eles infiltravam um cara no café tal, o outro no tal, o outro na universidade e o outro não sei onde, todo mundo para quê? Colher informação, era uma espécie de espião e para fazer uma atuação para todo mundo se sentir impressionado a pensar da mesma forma, então eles já tinham a notação dos nomes de quem seria contra o projeto deles e já tinham uma atuação positiva e brava para tentar fazer, submeter todo mundo às ideias deles, não sei se vocês já tiveram, já fui líder estudantil, se vocês já tiveram com grupos de jovens da UJS, coisas assim, eles gritam mesmo, parece que a mãe morreu naquele dia, naquele instante e eles fazendo aquela força toda, claro que os adolescentes, o raciocínio deles deve ser, meu, se ele está falando desse jeito, deve ser muito certo, se eu falar o contrário, eu vou ser muito burro, vai ser muito errado, eu vou ficar com vergonha, então o que o pessoal pensa? Na verdade ela não pensa, o cérebro morreu, ela se sente totalmente pressionada a endossar aquilo que ela ouviu, porque a pessoa está em um estado de urgência absurdo, e aí vão se formando novos grupos que são simplesmente frutos de um aparelhamento, isso não é liberdade, isso não é pensamento, isso não é instrução, isso não é educação, tá? e isso que eu estou falando acontece em todo lado, até no ambiente de trabalho, na família, tudo, não são pessoas que realmente pensam, que estão abertas a te ouvir, que querem, ou que nem eu, falam assim, vou experimentar, eu acho que é assim, não tenho certeza, não, são pessoas que já chegam com certezas absolutas, vindas do céu, e não é do céu, deve ser do outro lado, querendo impor e obrigar você a agir naquele sentido, então eu proporia para o nosso momento o reconhecimento desse momento como um momento especial na história, a gente está tendo a oportunidade de repensar tudo sim, mas se a gente, e parece meio irresistível, não adianta a gente falar não quero isso, chato esse negócio aí de revolução, não sei o que, eu não dou muito tempo para essa constituição cair, não é uma coisa assim, nossa, está se achando profeta, não, a república brasileira é assim, mas com 20 anos ela cai, sempre foi, e essa constituição não tem nada de especial para resistir, coitados advogados, tem que estudar tudo de novo, ou não, se recepcionar muita coisa dos códigos anteriores, tudo bem, não muda tanto, então o que precisa? Precisa pensar, certo? Não se deixar aparelhar, e se o tesouro da revolução é a liberdade, ela precisa ser unida com o tesouro da tradição, e aí como estudar, como se preparar, como levar a sério essas coisas? Eu estou tentando pegar todo o conjunto das discussões dos sábios do ocidente a respeito disso, e a experiência histórica dos povos sobre isso, para poder pensar sobre a atualidade, é melhor do que eu ficar raciocinando do zero, pensando o que será que eu queria, sabe, fazendo uma espécie de exercício de redação de escola, como é que é o mundo perfeito, e aí você escreve o mundo perfeito, e depois você vai dar a vida por isso, ou na verdade tira a vida dos outros por isso, então o tesouro da tradição é o conjunto dessas discussões a respeito da política, da vida pública, da revolução, de constituição, e só pode ser acessado pelo estudo dos textos clássicos, da história, da filosofia e da ciência política, lamento, parece uma tarefa difícil, a exercer a medicina é difícil, exercer a advocacia também, trabalhar como docente também, por que fazer o país seria fácil, não é? Ah não, cada um dá a sua ideia e dane-se, é assim que se faz, faz o pessoal fazer o país para ele mesmo, tá, quem já tem uma estrutura na cabeça adapta as ideias de todo mundo ao que ele tem, eu não estou dizendo todo mundo tem que ser filósofo político, mas alguns tem que ser e a linguagem para com as pessoas tem que ser de explicação honesta e sincera, não de cooptação emergencial, vocês tem que pensar como eu, senão ferrou, tá bom? A minha ideia era mais ou menos essa, unir os tesouros da revolução e da tradição, a revolução tem o tesouro e eu espero que se for realmente reconstruído o nosso país, que ele mantenha o respeito aos fundadores originais, sobretudo José Bonifácio, Dom Pedro I, Leopoldina, e os outros que ajudaram a isso e que todas as gerações se sintam chamadas a ser fundadoras permanentes, é receber o legado e saber que a sua realidade pode ter ajustes a serem feitos. Constituição não é igual a dez mandamentos, não foi em cima de um monte que Deus deu uma Constituição para um povo. respeitar as regras divinas é muito diferente de respeitar uma Constituição. Vai ver os nomes dos homens de 1988 e pensar, eles realmente pensaram em uma república para durar dois mil anos. Você pensa que é um cara que na semana seguinte já não previu o que podia acontecer. São homens desprovidos de inteligência e de cultura para fazer aquilo. Então, esse era o meu recado, o risco da revolução é esse, se não houver pessoas pensando, aqueles que têm a carta na manga usurpam a liberdade e pela violência, a violência é o contrário do pensar público, é o contrário da política como exercício de reflexão sobre a coisa pública. A violência é imposta, acaba a liberdade e aí sim vocês vão ver gerações e gerações pastando. Está fácil retirar, por exemplo, o ditador da Venezuela? Não está e não vai ser, não vai ser fácil. Muita gente vai sofrer. O meu amigo que é refugiado da Venezuela, a maneira com que ele fala, ele chorava antes das eleições dizendo o seguinte, eu não tenho nada para falar de bom, porque se ganhar a outra, a outra também é chavista, o outro lado. Eu não tenho nada, 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 aquilo está triste, minha família está lá e é isso. Ou a gente aprende, entende, protege as coisas e de fato tem valor. ou não dá. Tá bom? Era isso, se alguém tiver alguma pergunta estou à disposição. do que, é? É isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso, Obrigado.